Os africanos são realistas, os europeus são idealistas, os africanos são consumidores, os africanos são orgulhosos, os africanos são ambiciosos, os africanos encontram dificuldades nas oportunidades, os europeus transformam dificuldades em oportunidades, os africanos são gastadores, os europeus são poupados, os africanos têm uma relação difícil com o dinheiro, os europeus têm uma relação personalizada e madura com o dinheiro, os africanos gostam de fazer afirmações e declarações, os europeus gostam de fazer perguntas, os africanos são facilmente influenciáveis, os europeus são deliberadamente calculistas, os africanos são comunicativos, os europeus são interativos, os africanos reclamam, os europeus proclamam, os africanos são reativos, os europeus são preventivos, os africanos dão nomes europeus aos seus filhos, os europeus não dão nomes africanos aos seus filhos, os africanos são bons clientes, os europeus preferem ser patrões, os africanos têm determinação, os europeus têm dedicação, o africano pensa no singular, o europeu pensa no plural, o africano tem potencialidade, o europeu tem criatividade, os africanos são operativos, os europeus são assertivos, os africanos usam a improvisação, os europeus usam a investigação, os africanos vivem na dependência intelectual de outsiders, os europeus proclamam a sua independência intelectual sem a intervenção de outros, os africanos são importadores, os europeus são exportadores, os africanos vivem o presente como se não existisse o amanhã, os europeus vivem o presente projetando o futuro, o africano gosta de ser corajoso, o europeu gosta de ser cauteloso. Os africanos falam muito de irmandade, mas não há solidariedade, os europeus falam pouco de religião, mas há generosidade, os africanos são festivos, os europeus são efusivos, mais vale esperar por dificuldades e encontrar facilidades do que esperar por facilidades e encontrar dificuldades. É mais fácil um rico que se tornou pobre voltar a ser rico do que um pobre que se tornou rico permanecer rico. A pobreza não é uma opção de vida, mas sim uma condição de vida. Enquanto o pobre vai pensando e admirando a riqueza do rico, o rico vai pensando como tornar o pobre cada vez mais pobre. Gostaria de dizer a todos os africanos que a inteligência não escolhe nacionalidade. O meu desejo para a próxima década é me encontrar com o presidente João Lourenço, com o presidente do Ruanda, Paulo Cagame e com a apresentadora da televisão portuguesa, Cristina Ferreira. Termino com a seguinte frase. Os europeus pensam, os africanos imaginam, os americanos sonham e os asiáticos meditam. Um abraço a partir de Londres e felicidades para a próxima década a todos. Obrigado.